Salve família e caramba daqui quem fala é o Davi seja muito bem vindo ao nosso humilde canal meus irmãos a dica veio por duas pessoas são duas matérias que a gente vai analisar aqui da mesma notícia a primeira Fernando Silva desde já ficou agradecimento esse manto fé e batalha e o segundo eu despeçoa né e os nossos irmãos despertos perceberam aí que mais uma teoria da conspiração eu me lembro inclusive dos nossos primeiros vídeos sobre o assunto e tinha pessoas que diziam nossa isso aí tá sendo feito pra filme e vocês babacas vocês trouxas ficam aí achando que isso é real que isso aí é uma coisa que vai aparecer nas ruas como se fosse barato fazer isso e kkkkk né eu acho que se tiver no ar ainda esses vídeos vocês vão ver esse tipo de comentário agora lá no passado mesmo oito anos atrás né a gente mostrava as imagens aqui eles sendo chutados e carregando as coisas e o pessoal acreditava que aquilo ali muita gente acreditava que aquilo ali ia ser de filme ou uma tecnologia exclusiva militar que nunca ia vir pras ruas mas nós alertávamos aqui nós dizíamos que o que foi mostrado no filme o exterminador do futuro principalmente o primeiro você vê os drones caçando as pessoas ali fazendo a segurança nós vimos uma cena muito parecida porque de fato a ficção imita a realidade na China né agora na época desse problema terrível que nós enfrentamos apareceu o drone também dizendo ao povo né o pessoal que tava na sacada de casa eles não estavam nem na rua olha eu entre para suas casas não fiquem aqui fora é uma ordem restrita do governo vocês têm que ficar dentro de casa e as pessoas ali com medo né vendo aquele troço ali né com a luz na cara delas parecendo uma luz de de abdução alienígena e eu me lembrei muito do filme né que a gente vê essa cena logo no comecinho né o pessoal sendo caçado ali por aqueles drones a mesma coisa com essa tecnologia esses cachorros que não cansa não sente medo você não vai conseguir tanger eles como você faria com um animal né ameaçando com um pedaço de pau uma coisa esses aí meu irmão não tem medo não tem sentimento não alcançam e vão para cima mesmo fazer o que foi programado então a matéria diz o seguinte aqui ó vou ler a primeira aqui e depois a gente passa para a segunda rock em rio terá cão robô e mais de 130 câmeras de segurança festival começa na próxima sexta-feira dia 2 e 700 mil pessoas devem passar no parque olímpico na barra da tijuca uma matéria recente 25 do 8 de 2022 porque logo no rock em rio eles vão estrear isso aqui porque é um público mais jovem é um público que vê os artistas ali fazendo praticamente um ritual em cima do palco antes da apresentação inclusive eu lembro mesmo que a última vez que eu assisti a rede globo tava fazendo a cobertura como sempre e tava lá uma banda muito famosa americana o cara lá fazendo os rituais mesmo é a menina ficou toda sem jeito é que ele é muito espirituoso ele tá fazendo aqui uma encenação e tal não o cara tava fazendo um ritual mesmo e fala abertamente sobre isso a mídia que trata assim porque porque eles dizem que se disserem a verdade você que é preconceituoso ele está tão assim você é preconceituoso e vai ter preconceito com algumas religiões principalmente de origem afro eles vão dizer isso então não fala para não promover esse preconceito é assim inclusive coisa séria que acontece aí como foi o caso do lázaro os próprios policiais como já repeti várias vezes aqui não puderam descrever o que estavam encontrando mais vazou algumas informações né dos objetos do livro que ele carregava e aí a mídia logo entrou olha vamos parar com isso bota uma ordem aí proíbe os policiais de estar relatando essas coisas e assim foi feito então você vê o poder dessa galera de calar até mesmo a própria polícia né a própria segurança então da mesma maneira acontece ali no rock in hill e o povo é tão alienado que além de não perceber que se trata de rituais verdadeiros sendo feitos ali ainda assim participa entra na brincadeira ah ele tá brincando é porque ele é radical é radical hardcore é uma crítica a os hipócritas religioso pessoal entende assim então entra na brincadeira literalmente tirando a armadura de deus que o ser humano tem e ficando aberta aí a muita influência maligna então se esse é o público que frequenta que melhor público para você experimentar essa tecnologia eles vão adorar isso aqui vai ter muita gente tirando foto para você ver a linha nação desse povo vamos para outra matéria aqui que a própria mídia já começa tirando um sarro black mirror aqui é o uol outra g1 rock in hill em 2022 vai ter cão robô para fazer segurança rock in hill 2022 se aproxima e vai trazer novidades não só nas atrações e nas experiências além de cerca de 2 mil vigilantes especializados a segurança do festival também vai contar com integrante novo o cão robô yellow ele já virou um assunto e rendeu membros das redes sociais a sigo pro empresa responsável pela segurança do festival desde 2011 disse a splash que ainda contará com mais 150 câmeras de segurança incluindo drones e reconhecimento facial 25 cães treinados em um centro de controle instalado dentro do parque olímpico mas o que realmente chamou a atenção da web foi o cão robô usado na versão lusitana do festival em junho e ela chegou ao brasil pela primeira vez utilizando a tecnologia 5g para coletar dados do ambiente detectar eventos suspeitos ele reporta tudo em tempo real os agentes a novidade gerou muitos comentários nas redes sociais e render alguns memes porque é isso vamos brincar com coisa séria né vamos ver algum desses aqui ó esse cachorro eletrônico é da equipe de segurança do rock in rio os caras estão completamente maluco né é o a turma do kkk já vi isso em black miro então as séries meus irmãos apresento isso aqui ao público com uma coisa mais natural do mundo é sempre bom destacar isso aqui meus irmãos porque a série ela tem esse trabalho ela apresenta essa tecnologia e muitas vezes sensacionaliza em cima pra que para que as pessoas já fiquem acostumadas com isso e quando elas vejam o assunto já tá banalizado a pessoa pensar não vai acontecer como na série se é louco aquela infecção mano a gente já sabe como funciona então essas tecnologias são apresentadas mas são a tecnologia de repressão e o povo não entende dessa maneira entende como uma tecnologia e pronto e que ela já conhece está familiarizada muito embora que não a outra chega aqui diz o episódio metal red de black miro vai sumir e aparecer no mercado livre na semana seguinte roubaram até as bikes do itaú se não levar esse cachorro pra casa falhamos como sociedade então o povo tá brincando meu deus o tanto desses cachorrinhos pisoteados quando abrir os portais nos dias que terão as divas pop o povo tá brincando família é isso aqui o gado em cara dessa maneira não é à toa que a elite chama de gado né porque não tem coisa pior do que se você tá falando um assunto aí o camarada não sabe de nada mano e você vê ele querendo optar e só fala bobagem às vezes é uma pessoa que sei lá você não tem muita intimidade às vezes eu passo muito por isso e o cara tá falando um monte de besteira repetindo muitas vezes quando se trata de política as informações dos cabos eleitorais mano e você fica olhando pra cara do cara ali de pelo amor de deus mas o cara se senta até ofendido se você dizer o que você tá falando é bobagem cara é tudo besteira porque o cara tá repetindo simplesmente pontos de vista ele não tá falando o que realmente acontece como aconteceu a notícia e aí tirando o próprio raciocínio de cima não a maioria família dos jornais eles trabalham dessa maneira eles passando ponto de vista já dizendo pra você olha esse é o vilão esse é o mocinho as coisas têm que ser assim e ponto final não deixa você raciocinar sobre as propostas em si então a mesma coisa aqui você ouviu na própria matéria que esse cão ele passa as informações direta para os agentes logo logo esse cão não precisará dos agentes você sabe que o ser humano muitas vezes é falha ele age por emoções tem pessoas que abusam principalmente quando estão em cargos de poder então tem um segurança ali que dá em cima de uma menina que passa e arruma confusão com o namorado dela tem outro segurança ali que abusa do poder quer ser o brabão com a tecnologia não vai rolar isso então esses exemplos vão ser dados na hora certa na hora h e as pessoas vão curtir porque primeiramente elas já vão ter ingressos mais barato olha a gente usando esses robôs a gente economiza o salário do pessoal e além disso você vai pagar mais barato e além disso você ainda não vai sofrer abuso não vai ter segurança olhando pra sua menina não vai ter nenhum abuso abusando da força esses robôs são politicamente corretos não se estressam não se cansam então sempre ali esse que está aí ele não vai estar armado ele vai estar somente como espião passando ali informações como você mesmo viu para 130 agentes mas logo repito ele mesmo vai fazer a segurança ele está muito mais apto do que o ser humano além disso vai gerar um custo menor é só você parar para pensar 130 pessoas para você dar alimentação transportar essa esse pessoal todo imagina né da a farda e etc o robô não o robô tá pronto ali então essa tecnologia ela tá chegando para ficar e essa tecnologia não vai ter aquela conversinha e às vezes você com um policial ali você o policial entenda aí meu lado né e o policial diz não vai vai embora deixa quieto isso não vai acontecer quando essa tecnologia tiver finalmente implementada além de você ser 100% monitorado porque imagine você tá passando ali no avenida os radares estão passando toda a tua informação que você deixou de acelerar não acelerou você chegou no posto fiscal tá lá essas coisas já com tudo que você fez comprovado olha aqui ó tu acelerou a mais ali fez uma convenção proibida aqui ó já está a multa aqui não tem não tem conversa então meus irmãos é é para esse lado né é poder demais da mão de pessoas que não deveriam ter a mínima confiança sua é poder demais da mão deles e o gado aplaudindo e brincando né você viu aí as piadinhas já vão levar para casa leva para casa um robô desse para tu ver até o exército chegar na tua casa eu lembro quando eu falei aqui também dos drones eu ouvi muito esse comentário a davi essa tecnologia não vai dar certo porque quando for entregar lá para o lado das favelas o pessoal vai roubar o drone duvido meu irmão duvido meu irmão porque entrava até o exército para pegar de volta o marginal ele sabe com quem mexe ali no filme tropa de elite deixou bem claro isso né você vê quando o capitão nascimento ali diz hoje a gente vai pegar o cara acabou e os próprios bandidos entrega família para evitar uma treta né tropa de elite ele se trata disso para mostrar isso a você que o sistema corta um braço para não perder a cabeça muita gente não percebeu isso do filme mas é disso que se trata quando a coisa realmente fica apertada o próprio sistema entrega que é para continuar existindo então você vê ali no bop não é quando ele sobe a favela no primeiro filme que ninguém atirou claro que estavam tendo visão dos policiais mas eles não queriam uma treta é melhor deixar o cara ser pego a mesma coisa no final aquele bando de corrupto aparece o que sem vida né aqui a famosa queima de arquivo isso acontece o tempo todo mas as pessoas não percebem esse tipo de coisa meus queridos irmãos não percebe e fazem brincadeira com coisa séria enfim mais uma teoria conspiratória né que se cumpre aí para você olhar para a cara daquele que dava risadinha e dizer e agora gado não era teoria conspiratória não era roubo que aparecer em filme não ia ser exclusivamente militar o que está fazendo no meio civil pois é mesmo isso é só o começo até 2030 meu irmão nós vamos ver muita coisa essa sociedade como é hoje vai se transformar só deus mesmo para evitar enfim vou ficando por aqui deixa a tua opinião sobre tudo isso que você ouviu aqui nós voltamos às 5 da tarde com mais um vídeo fiquem todos com deus um abraço e seguimos juntos fui